Olá, pessoal! Eu não vou mostrar minha fuça aqui hoje, que o meu cabelo tá horroroso e tem limite para assustar as pessoas. Eu mostro a fuça da Mariana. Diz oi, Mariana. O calor tá horrível. Gente, olha só o que eu vim mostrar para vocês. Isto aqui é o kit escolar que o Paraguai na escola pública. Edna, mas a Mariana estuda em escola particular. Não mais. Gente, a gente conseguiu matricular a Mariana em escola pública aqui no Paraguai, desde que a gente mudou para Assuncion. A escola da Mariana antes, em Assuncion, era de turno integral. A pública. A que ela acabou o ano. O ano de 2023. Era pública de turno integral, sete às três da tarde. Porém, a Mariana tem aqueles probleminhas que eu falei no outro vídeo e tal, psicológicos, e as professoras disseram que é muita carga horária para ela ficar sete horas na escola. Então, pediram para que eu trocasse e ela de escola colocasse em uma de meio período. Eu não vou dizer aqui qual é a escola, obviamente, por causa, por motivos de segurança, né? Nem ela não quer que diga. E aí, a gente ganhou o kit da escola. Eu fiquei encantada. É um kit pequenininho, ó. Mas eu fiquei encantada, porque no Brasil a gente gastava mil reais em material. E é mais do que disseram, é que saí no jornal e tinha dito que eram dois cadernos e um lápis, mas é bem, bem mais. É. E filha, tu achou que a escola pública agora, no fim do ano passado, quando tu foi, é melhor, é pior, é igual à escola particular daqui? O que que tu achou? Elas exigem mais, eles exigem menos? Eles exigem um pouco mais do que o normal. Mais do que na escola particular, né? É, na escola particular, quando tinha as pessoas que também eram especiais, eles passavam menos no quadro. E aqui eles exigem já mais. Então, gente, essa história de que o ensino no Paraguai é ruim, o público, cai por terra aqui. Porque a Mariana, desde que a gente mudou em setembro pra Assunción, está em escola pública. E eu achei muito, muito boa, mais exigido do que na particular. Não que a particular que ela ia fosse ruim, era ótima. Mas, na pública, estão exigindo mais. E ainda ela ganhou um kit esse ano aqui. Fala, filha. Abriu a boquinha pra falar? Fale. Naquela outra escola, eu não ganhei. Lá de Cidade Leste, que era... Del Rey? Sim, Del Rey. Eu não ganhei o material. Não, porque era particular, né? É. A gente gastou um milhão e trezentos mil em material. Tinha que comprar até os livros, né? É. Isso aí. E a gente ainda teve que comprar um livro de inglês, que foi caríssimo. É. E assim, o uniforme nas escolas públicas é muito legal, né, filha? Sim. É um vestidinho, assim. Algumas escolas públicas é saia e camisa. É. Outras é um vestidinho, né? A que eu vou agora é... A que eu tô indo é sainha. É sainha. Isso. E assim, tem escolas... Pros meninos, é calça social, né, filha, camisa. E eles usam gravatinha, gente. É muito bonitinho. Também aqueles sapatos, sabe? A Guilhermina é tipo uma sandalinha preta. Eu não vou colocar foto aqui, porque senão vai dizer qual escola que é. E eu não quero isso. Mas, enfim, é muito lindo. Tem o uniforme de gala e o de educação física, né, filha? Aham. Fala, filha, fala. Eu não sei. O de educação física é normal. É a calça, a camiseta, né? A jaqueta. La Campeira. Abrigo, eles falam aqui, pro uniforme. E o de gala é a gravatinha, a sainha, a camisa social, né? A camisa é quente. É quente. E o blazer, a meia até o joelho e aquela sandalinha preta. É muito bonito. Vamos mostrar o kit. Enquanto eu mostro o kit, eu vou falando pra vocês como foi que eu coloquei ela em escola pública. Vocês lembram que quando a gente mudou pro Paraguai, eu não consegui escola pública pra Mariana, né? Ela ainda não tinha o documento. Depois que chegou o documento dela, que é aquela admissão temporária ainda, eu vou mostrar pra vocês. Ó, esta é a admissão temporária válida por dois anos da Mariana. Eu tenho que fazer a identidade dela mesmo. Por enquanto ela tá só com a admissão temporária, nós também. Eu descobri aqui nos comentários do YouTube que esta admissão temporária não precisa ficar com ela dois anos. Que eu posso ir lá e fazer a identidade. Então é isso que eu vou fazer. Porque a gente não consegue abrir conta com essa aqui. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Quando eu for fazer, eu faço vídeo. Enfim, depois que chegou, cinco meses depois que chegou esta admissão temporária, eu pude ir na escola pública fazer a matrícula dela. O que que aconteceu em Assunción? A escola que a gente foi, que era essa de turno integral, disse que não podia fazer a matrícula. Ó, aqui ó, Fagnani, Mariana. Disse que não podia fazer a matrícula porque não tinha vaga. Aí eu disse pro Ronaldo, pronto, eles não vão querer dar vaga pra Mariana. Eu fui na secretaria de educação. E expus lá. Eu disse, olha, a minha filha, gente, mudou agora pra Assunción. Eu não tenho condições de colocar a minha filha numa escola pública. Na época a gente tava bem apertado mesmo. Numa escola particular, perdão. Na época a gente tava bem apertado mesmo. E a secretária da educação, na mesma hora, ela disse, não, ela vai sim pra escola pública. Tinha uma escola bem pertinho de casa, uma quadra de casa. Ela fez um bilhete, mandou pra escola e pronto, matricularam a Mariana. O que que eu precisei além deste documento? Eu precisei do histórico dela, apostilado do Brasil, né, autenticado e apostilado. Aí eu fui no Ministério da Educação e pedi o reconhecimento de estúdios com o histórico. Lá, eles me cobraram 45 mil guaranis pra fazer esse reconhecimento de estúdios, que é o Paraguai reconhecendo as notas dela do Brasil. Com esse reconhecimento de estúdios, eu pude fazer a matrícula dela na escola pública. Simples assim. Então, você só precisa ter o histórico da criança, o documento de admissão temporária ou a identidade e no Ministério da Educação pediu o reconhecimento. Se na escola pública que você quiser vaga, eles não derem, você vai no Ministério da Educação, fala com o pessoal lá e eles dão um jeito na vaga pra você. Né? Sim. Agora, vamos mostrar o material. Ó, veio um caderno quadriculado aqui no Paraguai. Esses cadernos são usados pra matemática. Ele é de 96 folhas. Ó, 96 folhas. Olha, daqui eu vi isso daqui, normalmente eu vi em filme, no Brasil, a gente nunca teve caderninho assim. É, daí bota um numerozinho em cada quadrinho, eu achei muito legal. Melhor pra criança se organizar, né? E vieram três cadernos assim de uma rádia. O que que é uma rádia? Uma linha, ó. Porque quando a Mariana ia na escola particular, era doble rádia, era aqueles tipo caderno de caligrafia, todos eles. Tem a linhazinha mais pequena deles. É, aquela linha dupla. E agora, esse ano veio uma rádia e vieram três desses. Claro que a gente vai ter que comprar mais, porque são bastante matérias, né? Deixa eu ver. Guarani, espanhol, matemática, medio natural, inglês, vida social. Enfim, agora eu não lembro todas as matérias, mas são bastante. Então, é claro que a gente vai ter que comprar mais caderno. Mas, gente, pra quem tinha que comprar tudo, ganhar, assim, eu tô no céu. O único lugar no Brasil que a Mariana ganhou um kit escolar foi em Balneário Camboriú, quando a gente morou lá. Lá, sim, ganhava até o uniforme. Mas, foi o único lugar. Ó, então vieram os três cadernos de uma rádia e um quadriculado de matemática. Aqui são duas borradoras, duas borrachas, né? É, brancas. Duas sacapuntas. Daqueles que não tem o depósito, é só o sacapuntas mesmo. Duas canetas. Canetas com a cor azul. É, são bolígrafos. Bolígrafos. Dos bolígrafos. Lápices de grafito. São lápis de escrever. Vêm três lápis, assim, vermelhinhos. Abre, filha, pra gente mostrar. Aqui. São lápices de colores. Doze unidades. É aquela caixona grande, ó. Ó, aqui a Mariana tá mostrando o lápis de escrever da escola. Todos vêm, ó, com o emblema do MEC. Pra quem não sabe, o MEC... Não é o restaurante. Não é o restaurante. Não é o McDonald's, porque a Mariana me fez essa pergunta. É o... O MEC, aquele mesmo do Brasil. Porque o MEC é quem coordena a educação em toda a América Latina, tá? Pelo menos nos países do Mercosul, eu sei que é. Aqui. Tô tentando abrir essa caixa. A Mariana já abriu a caneta ali. Ó. Também tem o... O símbolozinho do MEC. O símbolo aqui, ó, do MEC. São duas canetas. Dois bolígrafos azules. Eu nem sabia que no cartão eu ia usar bolígrafo. É. Aqui. Olha que linda. Las colores. Três. Fiquei me perguntando por causa que vem dois amarros. Não. Esse aqui é um roxo. Acho que não vai aparecer bem no vídeo, mas esse é um diferentinho um pouco. Aham. Olha. São muito... Meu favorito. É velho rosa. Muito lindas. Eu amei esse verde aqui. Enfim. Eles não têm marca nenhuma. Eles só pedem que a gente coloque o nome em todos os lápis da criança e tal. E aqui vem um dicionário. Guarani, castelhano. Castelhano, Guarani. Ó. Gente, o Guarani aqui é muito, muito importante. Eles estudam todos os dias na escola, né, filha? Castelhano e Guarani é estudado todos os dias. É tão importante... Castelhano. É tão importante quanto o português no Brasil. O Guarani, o castelhano é a língua mãe e o Guarani é a segunda língua mãe. E eles têm que estudar todos os dias. É muito importante. As professoras têm que saber Guarani para dar aula aqui. E a cara dela. São três línguas, né, filha? Castelhano, Guarani e Inglês. No Brasil só tinha português, né, filha? Português e... Tu tá sentindo muita dificuldade? Não, muita. Por causa que, tipo, pra falar em espanhol é tudo bem. Já em Guarani. É, mas não fala, né? Não precisa falar em Guarani. Só precisa estudar na escola e tal. As crianças que já tá tempo na escola, elas ficavam na escola que era particular, elas ficavam me perguntando se eu sabia Guarani. Elas ficavam dizendo um monte de coisa em Guarani, dizendo, sabe o que que é isso? Eu falo... Tem uma coisa que a profe fala que tu repete em casa. Como é que é? Maiko. Maiko Chimambu. Maiko Chimambu. Gente, nós vamos ficando por aqui com este vídeo. Eu só queria contar pra vocês que a gente pode, sim, matricular a criança brasileira na escola pública no Paraguai. E que a escola é boa, né, Mariana? Muito boa. A professora é muito querida. Sim. E os alunos são os amores, né? Sim. Acolhem muito bem, né? A diretora é muito querida. Gente, o primeiro dia de aula da Mariana na escola pública, como não tem muita criança brasileira em Assunción, as crianças brigavam pra brincar com ela. Lembra, filha? Eles puxavam ela. É, no primeiro dia eu lembro que a mamãe ficou sentada, que eu tinha que tomar uma vacina. A mamãe ficou sentada numa cadeira lá fora com meus documentos. Eu lembro que andava umas chapinhas atrás de criança, desde mim, pedindo pra brincar. A vacina que ela tomou no primeiro dia é aquela mesma vacina que faz nas escolas do Brasil pra... Agora eu não vou me lembrar o nome, mas enfim, é aquela vacina pra DST que se faz nas escolas do Brasil também. Se... Eu sei que vai surgir a dúvida aqui. Não, não precisa da vacina do CO... Eu não posso dizer o nome, o bichinho 19, eu não posso dizer, senão o YouTube me censura. Não precisa dessa vacina aqui, tá? Não é exigido pra nada. Muito menos pras escolas, graças a Deus, porque a Mariana não fez e não fará, né filha? Então não precisa ter medo. A única vacina exigida no Paraguai é a da febre amarela mesmo. Claro, eles pedem o cartão de vacinação na escola. Tem que estar completo. Mas é as vacinas normais. Essa do bichinho 19 eles não pedem. Ok, meu povo? Então, esse é o kit. A escola pública é ótima aqui no Paraguai. Na escola de turno integral do ano passado, a pública que ela ficou de setembro até novembro, ela tinha café da manhã e almoço, né filha? Sim. Tudo gratuito na escola. Agora, essa que ela vai, que vai ser só meio período, daí a gente não sabe se vai ter, como é que é, mas lanche a gente sabe que tem. Eu só não sei como é que é o lanche, tá? A gente não sabe se vai ter que levar, se eles já vão dar. Não, mas o lanche eles dão na escola. Só a gente não sabe que tipo de lanche é. Né filha? É. Então gente, não entenderam como fazer para conseguir a vaga? Volta o vídeo e assiste de novo que vocês vão entender. Dá um beijo para o pessoal aí, Mariana. Beijo. Beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau.